É isso mesmo, nação, o acordo foi fechado, o acordo foi selado e o Cebolinha chega no Rio de Janeiro pra assinar com o Flamengo. É isso mesmo, tá? Bora fazer o resumão rapidão pra vocês, tá? A informação que temos é de que o Benfica aceitou a proposta do Flamengo, que inicialmente será o empréstimo de seis meses, tá? O Benfica queria vender logo de cara, beleza? Pra poder aí já pegar a grana e tudo mais, mas o Flamengo não teria essa grana agora, que é 70 milhões de reais que o Benfica quer pra liberar o Cebolinha. Então, o Flamengo disse, me empresta ele por seis meses, eu coloco ali no contrato uma obrigação de compra após esses seis meses, e após os seis meses eu pago 70 milhões de reais. E o Benfica aceitou, beleza? E a previsão pra chegada de Cebolinha no Rio de Janeiro está marcada para a próxima segunda-feira. Isso mesmo, segunda-feira, dia 6 de junho, está prevista a chegada de Cebolinha. Beleza, pessoal? Quai, seu app de vídeos curtos.